O Romildo é pernambucano, morou em Salvador, no Rio de Janeiro, e ele pertence à vertente religiosa. O trabalho do Romildo não é exatamente uma derivação do barroco, ele é um pouco anterior, o trabalho dele é de uma linhagem gótica, existem muitos artistas no Brasil que são góticos, na verdade ele é um entalhador, ele está nessa exposição porque o trabalho que ele faz a gente pendura como um quadro, então fizemos aqui uma homenagem a um artista que tem uma obra tão singular como o Romildo. Ele é um artista de uma família onde despontam outros artistas como o Tacis de Andrade, o Geraldo de Andrade e outros, são vários artistas e lembra um pouco aquela forma como foram transmitidos os conhecimentos técnicos e artistas e artísticos a partir da relação entre mestre e discípulo. E o Romildo, eu acho um artista internacional, ele trabalha principalmente com portas e janelas antigas que ele entalha. Esse é o trabalho do Romildo. O Romildo, eu acho um artista internacional, ele é 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 um artista internacional,